Bem, e hoje tivemos sol, calor, mas olha, depois de repente o tempo fechou de novo aqui na capital paulista. É verdade, Lu, são mudanças que foram anunciadas aqui no Jornal da Gazeta pela Fernanda Azevedo. Então vamos fazer um contato com ela. Bom, Fernanda, você contou tudo sobre esse calor antes do frio. Tudo confirmado, né? Pois é, né? Carimbo aqui, né? Sol de manhã até enganou muita gente. Gente, aqui mesmo na TV, muita gente me contou que veio com pouco casaco, né? No meio da tarde o tempo fechou e olha, daqui por diante vai fazer cada vez mais frio. Nessa madrugada os termômetros podem chegar aos 12 graus e aí amanhã a tarde máxima de 16. Na sexta a falta do sol faz a sensação de frio ser maior ainda, vai fazer apenas 14 de máxima. No sábado vamos dos 9 graus na madrugada a 15 graus depois. E no domingo a máxima também não aumenta muito não, então fim de semana de bastante frio. Essa frente fria vai trazer muita chuva aqui para São Paulo. A gente já teve um bom volume até agora que ajudou a ultrapassar a média para o mês de agosto, mas vem mais por aqui. Aqui no gráfico amanhã, então, a gente tem 20 milímetros de acumulado, vai ficar perto dos 20 milímetros. E na sexta o dobro de chuva chegando quase aos 40 milímetros justamente no dia mais gelado da semana. Aí o sábado o volume já cai bastante então. Hora de chamar o mapa do estado que amanhã fica com chuva frequente em todas as regiões. Faz frio por todo o interior. Só aqui no norte do estado é que o sol aparece ainda entre muitas nuvens. E atenção para quem está no litoral sul, tem alerta para ressaca com ondas de até 2 metros e meio. Então, vem bastante frio pela frente, né Fernanda? Alguns sites chegaram a falar que tem neve no estado de São Paulo. Isso está descartado, né? Está sim, Lu. Segundo os meteorologistas da Climatempo, não tem neve para o estado de São Paulo, não, mas pode gear nas áreas de serra. Vamos deixar a neve então para o sul, né? Amanhã pode ocorrer a queda da neve, mas no fim do dia, aqui entre as serras Gaúcha e Catarinense. Chove em toda essa área mais escura do mapa, inclusive em todo o Mato Grosso do Sul, e uma pontinha aqui do Mato Grosso que sofrem com as queimadas no Pantanal. É pouca chuva, mas já é um alívio. Nas áreas amarelas, o sol aparece, o tempo seco predomina, centro-sul com temperaturas mais baixas. No Rio de Janeiro, mínima de 18, de 16 em Belo Horizonte, 10 graus em Campo Grande, 7 em Curitiba e 6 na mínima em Porto Alegre. Lembrando que na sexta, a tendência é de um frio mais intenso, alcançando também outras regiões mais distantes do centro-sul. A gente vai atualizando, então, os próximos dias e amanhã todo mundo bem agasalhado. Combinado, então, Fernanda. Muito obrigada e até amanhã. Até. Boa noite. Boa noite.